Olá pessoal, tudo bem? Vamos inaugurar um novo tempo aqui em nosso canal no TikTok para falarmos sobre as mensagens bíblicas necessárias para o tempo do fim. Nós temos agora pela frente um mundo de novidades. Por exemplo, eu quero falar para vocês sobre as mentiras que muitas vezes você ouve na igreja. Na igreja? Exatamente. Mentiras que você ouve na igreja. Quer saber algumas delas? Olha aí. Inferno eterno, alma imortal, vida eterna no céu, dom de línguas que é prova do batismo do Espírito Santo, arrebatamento secreto, falsa teologia da prosperidade, o sinal da besta é o chip, igreja será arrebatada antes das pragas finais, pequenos pecados não são tão maus, crer em Jesus é suficiente para a salvação, casei com a pessoa errada, nada de mal acontece aos cristãos, só a minha igreja vai para o céu, não preciso obedecer a lei, se for por amor posso, se te faz feliz, é bom, Satanás não existe, Pedro o primeiro papa, a Bíblia não é a palavra da verdade, não preciso de igreja, Jesus anulou a lei, olha só, de cara nós citamos 22 assuntos que muitas vezes você ouve na igreja e que são mentiras, então nesta nova série de estudos em nosso canal vamos abordar esses e outros assuntos importantíssimos, fique ligado.